Vai ser muito difícil pra mim me manter aqui, Gopal. Se Saiba pudesse ter um emprego de motorista, Gopal podia ensinar todos os truques de Dubai. O problema é que eu não posso me expor tanto. Ficar no aeroporto onde em qualquer momento pode aparecer um brasileiro. E muitos brasileiros pra Dubai. Tique. Além do mais, meu visto de turista está vencendo de novo. Ela cuidou das primeiras renovações e estava cuidando de legalizar a nossa fixação aqui em Dubai. Se é que estava mesmo, não é? Acho difícil, Saib. A pessoa para ficar aqui tem que vir contratada por uma empresa. Achei que Saib tinha o visto definitivo. Não vai ser fácil viver me escondendo. Não tem lugar no mundo mais difícil pra ser clandestino do que esse aqui. No meu caso, até no Brasil seria mais fácil. É sempre mais fácil a gente se esconder no terreno que a gente conhece. Saib pode ficar aqui. Gopal vai até o aeroporto buscar uns passageiros, deixar no hotel de posto de volta. Com licença. E aí Música Música Bora As vezes você me deixou com os nervos a flor da pés Não diga Como é que fazer uma parada em Dubai? Não era essa a programação? As programações mudam, Mike Mas eu acho que você faz isso só pra testar os meus nervos ou os seus Ou quem sabe a sua sorte Pode ser Só que eu não tenho teu sangue frio, gravata Estamos a salvo, não estamos? Agora vamos entrar na sala de Vick Lá você toma o seu champanhe Esquece essa tensão Foi só uma escala É, mas nós passeamos pelo aeroporto E se alguém nos vê? Bem Era ela, senhor Era ela Não é possível, Gopal Não estou lhe dizendo, senhor Ela estava bem diferente Usando um óculos de grau Um cabelo mais comprido Mas eu vi bem, senhor Era ela Eu vou reconhecer aquela mulher em qualquer parte do mundo Mesmo que ela se disfarce Ela ainda estaria aqui, meu pai Não pode ser, Gopal E tem mais, senhor O arquiteto estava do lado Os dois Você viu os dois? Eu estou indo pra aí Vou pegar um ônibus Se eu pudesse voar, até eu voava Gente O Dario está subindo Avisaram lá da portaria De novo? Ele está achando que ele veio te fazer uma visita Saber como você está passando Veio pedir algum favor complementar Tônia, por favor Espera pra ver Espera Não é verdade, senhor? É, com certeza Eu não tenho uma ingenuidade Pra achar que o Ramiro e companhia Estão muito preocupados comigo, Tônia Então eu não sei por que você faz E o que eles estão rezando pra que você faça Gente, vamos parar com essa discussão Que o Dario está chegando aí Murilo, tudo que eles querem É que você faça de conta que não aconteceu nada Processa a milícia, Murilo Pelo menos isso Põe um limite nessa mulher Tônia, concorde que você está sendo movida Por interesses pessoais Bom, gente Eu vou esperar lá fora Quando o Dario chegar Eu aviso, tá? Confessa, Tônia Confessa Porque o Tasso está doente Porque a milícia não deixa ele se tratar Ele tem as crises Porque ele não se trata E as crises inviabilizam A relação de vocês Ou seja A milícia não é responsável Só pelas crises do Tasso Mas pelo fato do seu namoro Com ele não está dando certo Murilo, você está defendendo a milícia? Eu estou ouvindo isso Não, não, não Não estou defendendo a milícia Eu estou defendendo você, Tônia Eu estou defendendo você De você mesma Eu estou defendendo você Eu estou defendendo você Eu estou defendendo você